Fala, galera concurseira! Tudo bem? Vocês já ouviram falar nas pessoas que são aprovadas estudando uma menor quantidade de tempo para o concurso, naquela galera que chega ali e fura a fila? Por que é que esse pessoal é aprovado em um espaço de tempo mais curto? Por que eles são mais inteligentes? É por isso? É não, pessoal. A maioria das pessoas que são aprovadas em um tempo de curto menor é porque eles utilizam boas técnicas de estudos. E uma das técnicas fundamentais que vão fazer você diminuir o seu esforço, o seu tempo de estudo, é o GTV, o Guia de Temas Vencedores. Pessoal, sou o Bruno Bezerra, sou professor e especialista em preparação para concursos públicos aqui no Exponencial Concursos. Hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e hoje vamos falar sobre esse tema importantíssimo, o GTV. Bruno, e o que é o GTV? Para que é que serve? Como é que eu crio esse meu GTV? Pessoal, o Guia de Temas Vencedores é nada mais do que os assuntos mais importantes de cada matéria para o seu concurso. É um compilado desses assuntos mais importantes que vão te trazer um retorno maior nos estudos. E para que é que ele serve? Para a gente direcionar os nossos esforços, a gente faz um direcionamento dos estudos, vai gastar mais tempo com aqueles assuntos mais importantes, certo? Um exemplo, Bruno, eu não estou entendendo muito bem isso. Se você parar para pensar, na matéria Direito Constitucional, ela é comum a vários concursos. Diversos concursos cobram a disciplina de Direito Constitucional. Porém, dentro dessa matéria, dependendo do seu concurso, ela vai dar mais ênfase a um ou outro ponto dos assuntos do Direito Constitucional. Então, por exemplo, se você faz concurso para tribunais, provavelmente o assunto do Poder Judiciário vai ser bem mais importante do que do Poder Executivo. Então, analise algumas provas e você provavelmente vai chegar a essa conclusão. Por outro lado, se você estuda para concursos de fiscos, você quer ser um auditor fiscal, o Poder Executivo vai estar mais ali presente do que o Poder Judiciário. Então, dentro de cada matéria, nós temos assuntos mais importantes para determinado tipo de concurso. Da mesma forma, o pessoal da área de controle vai pegar aquela parte ali do artigo 70, 70 e pouco da Constituição, que vai ser fundamental para a preparação, para o exercício do cargo. Então, isso são os temas mais importantes. Então, Bruno, como é que eu devo montar esse meu guia de temas vencedores? Três coisas fundamentais para que nós montemos o guia de temas vencedores. Primeiro, você analisar provas anteriores, conhecer o cargo do concurso que você vai prestar a prova e conhecer a banca examinadora. Então, vamos analisar cada um desses três passos. Primeiro, faça um apanhado das últimas provas desse concurso. Pegue todas as provas que forem possíveis do cargo que você quer fazer. Então, se você quer fazer concurso para o Auditor Fiscal da Receita Federal, vai lá, pega as dez últimas provas e você vai montar o seu guia de temas vencedores com base nessas provas. Bruno, mas o concurso que eu quero tem poucas provas, não tem tantas. Então, pega de concursos similares. Nesse caso, poderia ser de auditores fiscais, de físicos estaduais, de físicos municipais. Se não tiver tantas provas anteriores do seu cargo, pega de concursos similares. E uma vez com essas provas em mãos, você vai pegar todas as questões, por exemplo, de direito administrativo daquelas provas. E aí, com base nisso, você vai anotar tema a tema de cada questão e vai chegar à conclusão de quais são os temas mais importantes para o seu cargo. Tá certo? Esse é o primeiro ponto, analisar as provas anteriores. O segundo ponto é conhecer a banca. Então, é fundamental que você faça muitas questões daquela banca para você verificar todas as tendências da banca. Então, se você estuda para o CESP, por exemplo, é fundamental que você pegue muito pesado em jurisprudência. Essa banca vem, ultimamente, pegando muito pesado nas questões jurisprudenciais. Então, você tem que saber que precisa estudar bastante isso. Certo? Então, segundo passo fundamental, conheça a banca examinadora. Terceiro ponto, conheça o cargo para o qual você quer prestar o concurso. Isso aí, com certeza, vai influenciar a banca na hora de selecionar os assuntos. O que é mais importante para exercer aquelas atribuições do cargo? Você conhecendo o cargo, você vai ter o feeling de saber direcionar para onde estudar mais. Tá certo? Então, pessoal, você fazendo isso, com certeza, você vai aumentar a eficiência e a probabilidade de você chegar mais bem preparado para a sua prova. Você vai saber direcionar onde concentrar mais o seu tempo, os seus esforços, que vão te trazer um maior retorno. Atenção, pessoal, o Guia de Temas Vencedores, isso aqui eu não estou dizendo que você não deve estudar o restante dos temas, tá? Isso aqui é para você concentrar um maior esforço, para você direcionar os seus estudos. Então, se você já está numa reta final e não vai dar tempo você cobrir todo o edital, isso aqui se torna mais importante ainda. Isso aqui é fundamental você ter o seu Guia de Temas Vencedores. Se você também já deu uma girada ali no edital, já deu uma volta, estudou todas as matérias, então é hora de focar mais ainda naqueles temas mais importantes. Tá certo? Então, recapitulando, o que é o Guia de Temas Vencedores? É o compilado dos assuntos mais importantes. Para que é que ele vai servir? Para a gente direcionar os nossos esforços para os assuntos que vão te trazer um maior retorno, uma maior possibilidade de conseguir mais pontos na prova. Como é que eu faço? O que é que eu levo em consideração para montar o meu Guia de Temas Vencedores? Três fatores importantíssimos. Pega bastante provas anteriores, conhece a banca examinadora e conhece o cargo, tá certo? Então, você tenha em mente também que isso não quer dizer que você tem que deixar os outros assuntos de lado. Não, pelo contrário. Estude tudo, mas concentre os seus esforços nos Temas Vencedores. Caso não dê tempo e você seja pego de surpresa o edital, saiu antes do que esperava, então você já estudou o que tinha de mais importante. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa dica para hoje. Um último detalhe. Isso aqui nós não estamos falando da ordem de estudo das disciplinas. Isso aqui vai ser objeto de um outro vídeo. Como escolher a ordem de estudo das disciplinas. Tá certo? Se você quer ter outras dicas de como alcançar alto desempenho nos estudos, vou deixar o link aqui para você baixar um e-book gratuito que eu escrevi. Vai lá e baixa e vai ter várias dezenas de dicas como essa. Tá certo? Nós estamos sempre gravando dicas, trazendo novidades, as melhores técnicas de estudo para você, concurseiro. Se gostou desse vídeo, curte aqui o nosso canal, assina que nós vamos sempre estar trazendo novidades. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!